Aí o Léo Neymar Facilidade do Neymar Vai levitando o jogador do Santos Aí o Neymar Protegeu, fez o drible Que lance do Neymar Que golaço Do Peixe Uma obra-prima De Neymar Número 11 Foi flanando, levitando Recebeu do Borges Tirou o Ronaldo Angelim Com enorme facilidade Na saída do Felipe Empurrou para a rede Para assinar uma obra de arte Na Vila Belmiro É o terceiro do Santos